A música ocidental, a música que a gente conhece aqui, ela se baseia totalmente em três grandes pilares, que é o canto, depois o piano e depois o violino. Com esses três instrumentos, a música ocidental se fez. Meu nome é Pedro Della Role, sou violinista da Orquestra USP, sou professor também do Instituto Baccarelli e da IMESP São Paulo. O violino é constituído de átiro e abeto, que são essas duas madeiras. Uma tem mais maretiaturas, essas são essas veias. E a frente, onde você vai encontrar os Fs, onde a gente, é por onde sai o som do instrumento. Aqui o cavalete e o instrumento tem quatro cordas. Aqui nós temos o espelho, que é onde nós tateamos as notas. Também, nesse momento, eu tenho uma surdina, que vai produzir um som diferente nesse instrumento. Vai fazer com que o som fique um pouco mais anasalado e fechado. A mesma coisa, sem a surdina. Esse recurso é muito usado em orquestras. Aqui a queixeira, isso não existia no tempo de Vivaldi, no tempo de Bach. Foi uma das adaptações que foi necessário ser feito para que o violino pudesse ter um pouco mais de segurança na hora de executar. Porque cada vez, com o passar do tempo, o violino foi ficando cada vez mais difícil de se executar. Porque os compositores foram exigindo cada vez mais do instrumento, até chegar com o Paganini, que foi o máximo em virtuosismo, por assim dizer. E aqui também tem um outro acessório, que é a espalheira ou espaldeira, que é onde eu apoio o instrumento nos ombros. Também não existia na época em que ele logo foi forjado. O arco é feito de pau-brasil. Então essa madeira é de pau-brasil, cada vez mais difícil de se adquirir. Então quem tem, tem. Quem não tem, hoje em dia tem que se virar até com fibra de carbono. Porque é cada vez mais difícil de se adquirir essa madeira. Aqui nós temos o talão, que é a parte mais pesada do instrumento. E o arco, ele passou a ser côncavo. Antigamente ele era convexo. Por que ele se tornou côncavo? Foi a pedido de um violinista. Logo depois da Revolução Francesa, a música deixou de existir nos palácios e saiu das cortes e começou a ir para o grande povo, para o povão. E isso fez com que as salas de concerto começassem a ter que se ampliar. Por isso mesmo, aquele arco barroco que existia antigamente, não era suficiente para tirar mais som que projetasse. Então para ter uma maior projeção de som, um violinista chamado Giovanni Battista Viotti, que foi um violinista do século XVIII, ele falou, não, olha, para a gente conseguir um som melhor, a gente vai ter que ampliar o espelho do instrumento, que também era menor, e vamos ter que colocar mais pressão, mais pronação, que a gente diz, para tirar som. E mudou completamente a estrutura do arco. A particularidade do instrumento é que nós não temos os trastes. Para quem já viu o violão, tem aquelas marquinhas. Aqui é mais ou menos como se fosse um sistema braile. Você primeiro tateia, sente e depois executa a nota, porque não tem onde você se apoiar. É uma montanha a ser descoberta. E por isso eu requer mais precisão ainda. Porque se eu quiser tocar uma nota sempre no mesmo lugar, o que parece fácil para vocês, isso pode levar alguns anos para a gente conseguir fazer esse mesmo efeito. O que parece fácil para a gente conseguir fazer esse mesmo efeito. O que parece fácil para a gente conseguir fazer esse mesmo efeito. O que parece fácil para a gente conseguir fazer esse mesmo efeito. E para trazer essas ideias de uma forma mais concreta, ou seja, de uma forma em que possa ser traduzido para uma linguagem violinística, precisa ter uma pessoa, assim como o Spala, para poder fazer esse trabalho. O Spala, a tradução do italiano, significa ombro. Então o Spala nada mais é do que o ombro direito do maestro. Então o maestro, de repente, pede, eu quero essa nota um pouco mais curta. O Spala tem a função de fazer o quê? De tentar, de alguma forma, encontrar dentro da linguagem violinística aquilo que o maestro entende por certo. Ou seja, o maestro fala mais staccato. O que pode ser staccato? Staccato pode ser isso. Ou pode ser isso. Ou pode ser isso. Então, essa adaptação à linguagem violinística passa do maestro para o Spala, do Spala para os demais músicos. Ou pode ser isso. ou pode ser isso. Ou pode ser isso. Ou pode ser isso. Amém. Amém. Amém.